Uou! Eu sou o Dr. Ericko Brasil, cirurgião plástico. E o nosso tema de hoje será sobre a cirurgia para afilar o nariz. Bom, uma queixa muito comum entre alguns pacientes é que eles têm essa parte de cima do nariz, o dorso, muito largo. E alguns outros pacientes reclamam também que tem a ponta nasal larga e gostariam de diminuir e afilar esse nariz. Alguns reclamam mais da parte de cima do dorso, outros reclamam mais da parte de baixo. E alguns outros reclamam do nariz como um todo, que acham ele largo e gostaram de fazer um afilamento do nariz. Durante a cirurgia, nós fizemos uma incisão nessa região aqui do nariz, aqui embaixo. E aí nós levantamos o envelope cutâneo, levantamos a pele e fazemos o reposicionamento das cartilagens do nariz. Diminuindo algumas cartilagens, reposicionando para que promova tanto o empinamento da ponta quanto o afilamento. Além disso, nessa região aqui de cima, nós fazemos uma fratura desses ossos do nariz. Isso também ajuda a afilar o nariz e diminuir essa espessura nessa região aqui superior. Bom, se você pretende fazer essa cirurgia, tem vontade, mas tem ainda alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário que eu terei o maior prazer em responder. Eu já ajudei centenas de pacientes a realizarem os seus sonhos, e eu quero ajudar você a realizar o seu. Quem cuida da beleza, está aqui. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL